Tá gravando? Caraca, mano! Tu mandou gravar, cara. Alguém mandou gravar alguma coisa? Parou de tocar. É. Parou de tocar. Ele levou pra filmar. É. Ó o patinho. Pouso alto. Pouso alto. Vou tirar foto aqui. Pouso alto. Riozinho. A pontezinha, a menor pontezinha do mundo. Menor que tem. É. Olha que linda. E aí, o Férico vai te ver? Férico. Olha que casa. Será que é pousada? É muito grande essa casa, hein? Às vezes é casa, amor. Foi bonito demais. Que maravilha este lugar. Vem, amor. Vá morar. Nem morre. Vou logo avisar. Nem morre. Nem morre. É muito bonito. Muito bonito. Vamos ver que ele não cai, amor. Tá na beiradinha. Tá na beiradinha. Só na ginástica, depois de uma churrascaria, enchendo o bucho na churrascaria, comido. Acabamos com a carne da churrascaria, estamos aqui em pouso alto. Olha, vai cair. Olha a ginástica. É nóis. Aí, casalzinho fitness. Tá na ginástica aqui, ó. Chega. Tô com medo da máquina cair. É nóis. Tá gostoso. Tá gostosinho aqui, ó. Chega. Tem aqui. Eu tenho outro aqui, mas tem que... Depois bota álcool gel aí, amor. O quê? Álcool gel na mão, tá? Vou no carro. Parece que eu engorra. É lindo demais aqui, ó. Bom? Lindo, né? Muito lindo. Gostou. É. Vamos ver aqui que estátua é essa. Pouso Alto, Minas Gerais. Meu negócio tá lá. Pegou a máscara? A máscara tá aqui, ó. Só tinha isso aí, né? Comprou um cavalo, a gente vai me morar aqui. Nem marca. Eu compro um cavalo. Não, senhor. Não vai gastar dinheiro com a gasolina. Não. Não vai, ó. Não. E não. Vou tirar uma foto aqui, amor. Pera aí.